O terceiro dia da Copa do Mundo do Catar começou com uma zebra histórica. A Árabe Saudita venceu de virada a Argentina, uma das favoritas a conquistar o título. Os argentinos até começaram bem a partida e abriram o placar em pênalti cobrado por Lionel Messi. Com o primeiro tempo tranquilo, parecia que não teria dificuldades para ampliar o placar. Entrou em campo assim a personagem do jogo, a linha de impedimento da defesa saudita. Foram dez impedimentos do ataque sul-americano no jogo, um deles milimétrico, que resultou em um gol anulado, que poderia ter resolvido o jogo. Mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para a Argentina. Logo aos três minutos da segunda etapa, Alcheri empatou. Cinco minutos depois, Aldo Alçari aproveitou uma bola disputada na era da Argentina, limpou e bateu no ângulo para fazer um golaço. Depois, o que se viu foi um time argentino se lançando à frente desesperado para buscar a virada, mas sem conseguir furar o bloqueio saudita. O resultado pode embolar de vez o Grupo C, que também conta com México e Polônia.